Oi gente, hoje eu estou aqui na L'Equipe Agence, a maior agência de modelos do Brasil. Bom, eu estou com a minha querida amiga, maravilhosa, Liane, mais conhecida como Lika. O que uma menina precisa, quais são os critérios para ela se tornar uma grande top model? André, hoje para uma menina ter uma repercussão top, nacionalmente e mundialmente falando, ela precisa ter altura. Para isso, no mínimo, 1,76, 1,77, para ela poder trabalhar no segmento fashion, que delimita o caminho das meninas para o quê? Para a passarela, em consequência disso, os editoriais e as capas de revistas. As meninas não precisam, existem muitas mulheres lindas, nem todas são altas. A gente trabalha também comercialmente falando com as meninas um pouco mais baixas, mas que tem uma pele linda, um cabelo lindo, um dente lindo. A menina, na verdade, comercial, ela não precisa ser tão palita quanto a menina fashion. Basta ela ter um corpo bonito, ela tem que malhar, ela tem que se cuidar. Eu acho que qualquer modelo, mesmo a magra, os problemas das meninas magras, por serem magras, já não se preocupam em malhar tanto. Quer dizer, elas precisam ter essa consciência. Mas a menina comercial, ela já tem uma educação um pouco mais regrada em relação a isso. Ela se preocupa em malhar porque ela sabe que o instrumento de trabalho dela é mais restrito por ela não ter altura. Algumas meninas não são necessariamente tão bonitas pessoalmente, mas elas têm um estilo e elas fotografam muito mais. Agora, só para complementar a pergunta que você fez, o que uma menina precisa, antes de mais nada, mais até do que beleza. Hoje eu diria carisma. Bom, Liane, e qual é a diferença de uma modelo fotográfica para uma modelo de passarela? A fotografia, na verdade, ela é feita de sequências. Então, acho que a menina, com o tempo, ela tem que também aprender que a fotografia você vai fazendo as coisas, você vai dando um tempo para o fotógrafo formalizar o clique. Passarela é uma atuação. Na verdade, até a gente poderia falar como um palco, né? Você está, de repente, ali e não tem erro para você consertar. Se você cair, você tem que levantar, brincar e seja o que Deus quiser. Mas visualmente falando, em relação também à procura e tudo mais, a passarela serão sempre mulheres magras, altas e que tenham um andar maravilhoso. Então, os campanhos de manjerrinha, normalmente, usam meninas um pouco mais baixas, porque a proporção, distância entre peito, quadril e tudo mais, acaba sendo mais bonito e harmônico numa mulher não tão alta. Se você é magra e, naturalmente, magra até os 18, 19, 20, como Gisele é, como Giza é, algumas meninas conseguem se manter magras sendo saudáveis, ok. Se você com 15 tem um corpo e aos 18 você se tornou uma menina com curvas, trabalha esse lado. Tem modelos de tipos agora, não é? Sim. Então, você é tatuada, você pode atuar num filme como uma pessoa descolada, que é tatuada, ou então, se você tem uma barba, não sei o que, um cabelo grande, você é um roqueiro, isso é um tipo. Hoje, o mercado também pede isso, né? Pede e eu acho que nós, como agência de modelos, a gente também tem que ser adequado a isso. Mas não o tipo, como antigamente, os tipos antigos eram o gordinho, o feminino, a velhinha, a velhinha. A gente trabalha hoje com tipos que são pessoas cool, que são pessoas tatuadas, com dreads, que se vestem de uma maneira legal. São pessoas bonitas, assim, saudáveis, né? Que são DJs, quer dizer, eu acho que você tem que ter um pouco desse pool. Qual era, antigamente, qual era a idade que a menina tinha que ter? Era como hoje, porque hoje é muito cedinho, né? Não, não. As meninas começavam com, acabavam, antes de mais nada, acabavam o segundo grau, né? Na época era o segundo grau. Então, com 17, 18 anos que elas surgiam, no caso, né? Ou a gente capturava as modelos em academia, as escolas, seja lá o que for. Mas era sempre com 18 anos. Mas a tendência, a moda em si também se divulgou. Os concursos também fizeram com que novas meninas fossem encontradas e os scouters também, que estão distribuídos pelo Brasil todo, ficam capturando meninas. Então, às vezes, eu recebo um ônibus com meninas que vêm de um parceiro, de um scouter parceiro. Eles trazem uma média de 30, 40 pessoas, muitas vezes. E tem meninas de 12, 13 anos. Bom, uma menina nasce ou se transforma modelo. O que você pensa sobre isso? Vamos lá. Poucas nascem prontas, né? Como a gente já está chegando a falar. Poucas nascem prontas. Poucas nascem prontas. Mas, no geral, a gente formata, existe uma formatação, no caso dessas meninas, que é a preparação do dia a dia. Desde o primeiro ensaio fotográfico, quando ela chega em São Paulo, que a gente olha e fala, cabelo não está bom, sobrancelha não está boa, pele não está boa. Aí, vamos fazer a pele numa parceira, dermatologista parceira. Vamos fazer o cabelo numa parceira. Você... A gente determina que caminho ela vai seguir. Se ela vai ter o cabelo curto, se ela vai ser loira ou morena, não é isso? E você precisa emagrecer quatro que é assim? Sim. A gente dá um shape geral num primeiro segmento. O que ela vai ser? Essa menina é magra, alta, então ela vai fazer passarela. Então, vamos cortar o cabelo fashion, fazer um ensaio fotográfico com a fotógrafa que tem um perfil fashion, com a produção fashion e apresentar para o mercado fashion. Deu certo? Legal. Não deu certo? Vamos fazer um segundo ensaio, um pouco mais comercial. Para ela poder trabalhar também com o comercial e poder ganhar dinheiro. Ok. E ficar se formando... Então, é uma transformação. Sim, é uma transformação. Eu acho que ela tem que aprender a ser várias meninas, entendeu? Eu acho que para um cliente X, você vai se apresentar vestida de uma forma. Ok. Para um cliente Y, você vai com cabelo diferente, com uma outra. O book a gente organiza de uma forma diferente também. Então, para cada cliente, ela vai pré-determinada a atingir o que o cliente quer. É, tudo gira inicialmente em torno de dinheiro. Muitas vezes, a gente ajuda no que a gente pode, mas muitas vezes também é a família que dá um suporte para elas aqui. Às vezes, é difícil para os pais ajudarem, às vezes é difícil para nós, agência, também adiantarmos tudo. Por quê? Muitas vezes, a gente adianta algumas coisas, seja apartamento, ensaio, e a modelo engorda, não quer em teste. Então, a gente sabe, todo pai e mãe que dá tudo para um filho, muitas vezes o filho se torna um lado. Então, você tem que dar, porém cobrar. Então, tem uma troca nessa situação. Então, a gente mantém uma relação muito próxima também dos pais, que eu acho isso é importante. Eu acho que as pessoas não devem soltar os filhos que nem loucos. Ai, vai para Nova York. Sem saber quem é a agência, sem saber quem são os agentes, sem saber quem são as pessoas que estão por trás. Olha só, gente, dicas exclusivas da Liane, pioneira no assunto. São 20, quantos anos dos agentes? 24. E olha, vocês prestem atenção nessas dicas para você que quer se tornar uma grande top model. A gente acabou de saber passo a passo de tudo o que você precisa para isso. Um beijo, obrigado, querida. Você é o máximo. Até a próxima. Obrigada. Vamos lá, hein, gente. Tchau, tchau. Tchau.